Muito bom dia pra você que está com a gente, que bom encontrá-lo mais uma vez aqui no Repórter Cidadão. Nós estamos vivenciando o mês de dezembro, as tradições natalinas e foi este o tema central do quadro na sua casa neste mês de dezembro. É claro que agora a gente já começa a nos preparar para celebrar de fato o Natal, afinal de contas estamos no sábado, dia 23, amanhã dia 24, onde acontecem muitas ações em relação ao Natal, como a ceia de Natal, a missa da noite de Natal e obviamente preparando para o nascimento de Jesus lá no dia 25. Durante o mês de dezembro, você que acompanha a gente pode ver os mais diversos elementos que compõem o Natal das pessoas da nossa região. Nós começamos lá em Mariópolis, na casa da dona Eliane de Bortoli, onde ela nos ensinou a fazer uma excelente receita, uma delícia de uma sobremesa para você ter aí no seu dia de Natal. E a gente vai acompanhar inclusive um pouquinho de como foi essa nossa visita lá em Mariópolis, na casa da família de Bortoli e também do que representa o Natal para aquela família. A Eliane é essa pessoa aí simples, que está aí sempre ajudando, colaborando, cuidando da família, dos amigos, pessoa simples, normal, de casa, tranquila. Essa, vamos dizer assim, esse seu tino de ajudar, por quê? Porque você ajudou em algumas associações, algo assim? É, já veio desde lá da minha infância de ajudar, quando a gente trabalhava em festas de comunidades, a gente ajudava. E eu também tive uma irmã especial, então isso já gerou aquela vontade, aquele coração que bate mais forte em ajudar. Então sempre que me pedem ajuda, lá está essa Eliane ajudando. O leite condensado, gema de ovo, maisena e o leite. Aí o creme de leite vai no final. Só isso? Só. Beleza, e agora? Agora nós vamos colocar o creme de leite, o leite condensado, desculpa. Aham. As coisas elas vêm no tempo de Deus, tipo, às vezes a gente reclama, reclama, mas no tempo de Deus as coisas vêm. Se não deu certo esse ano, não é o tempo de Deus, mas vai dar certo. É para concentrar boas energias agora. Boas energias agora. De Mariópolis, nós fomos visitar o município de Vitorino, área rural de Vitorino, a comunidade de linha Caravajo. Lá conhecemos mais da família Cola, da dona Helena, da dona Madalena e também do seu Francisco. Três irmãos que moram numa residência da família há mais de 80 anos. E aliás, lá o eixo principal da nossa conversa, da nossa entrevista, além de conhecer um pouquinho mais sobre a família, foi sobre isso. Sobre o presépio. Aquela família cultiva o seu presépio há mais de 60 anos e é feito com elementos da própria propriedade. Desde o pinheirinho, que é uma araucária que o seu Francisco planta e lá faz toda a ornamentação para receber o Natal. Nós vamos acompanhar agora um pouquinho sobre esta visita, de como foi e também do Natal, de sua importância para a família Cola, lá da comunidade de linha Caravajo Vitorino. É montado agora, depois tirado, fim de janeiro, né? Não, depois do dia 6. Dia 6. Porque quando você era pequeno, era até o fim de janeiro. Dia 31 de janeiro que o pai tirava. Então tem mais de 70 anos essa história. Tem muito mais, meu Deus do céu, faz mais de 70, 80 anos, né? Mas pode explicar para a gente o que tem aqui. Tem uma mesa primeiro. Certo. Coloca uma mesa. Depois fui catar musgo, colocamos musgo. Já pôs. O pinheirinho natural, porque todo ano o Chico vai lá no IAP, pega uma certa quantidade de pinheiro para nós plantar. Então, pelo menos um pinheiro por ano a gente tem feito natural. E está plantando araucária na propriedade? Na propriedade. Até inclusive tem ali, logo para lá do potreiro, uma fila enorme de pinheiro. Já está dando técnico. Que coisa boa. E essas aqui são barbinhas que a gente acha na árvore e tira. E por que é tão importante manter isso todos os anos? É tradição? É uma tradição e aquilo o falecido pai sempre gostava. Olha, gente de Deus, você pega o presente, porque meninos, a gente faz aniversário, nem todos, mas afinal, a família nossa, a gente fez aniversário e um convida toda a família. Então, claro, é uma comemoração, né? E por que não comemorar o dia do nascimento de Cristo? Tudo bem que ele nasceu faz ano, mas tem que lembrar, né? É aquilo, então, todo mundo pode ser, né? Faça o presente em casa, anima aquelas crianças, né? Nada de papai noeto, pelo amor de Deus, né? Tudo bem, mas meninos, junho em primeiro lugar. É esse que é o que eu quero. Dona Helena, me dá a sua mão. E eu quero a sua mensagem também, Dona Helena. O que tem que ter o Natal aí? O que representa? O que representa e a sua mensagem? O Natal, pra mim, representa a vida. Porque Jesus nasceu, nós nascemos e nós continuamos seguir os passos que ele nos destinou. E eu deixo a mensagem a todos que Natal, primeiro lugar, é celebrar a vida, né? Então, é participar de uma missa, uma celebração. E depois, reúne a família, faça essa união, frutificar cada vez mais. Dei continuidade aos trabalhos que o pai vinha fazendo, conservação nas matas, nos pinheiros, que nem vimos aí. E todo ano a gente faz o pinheirinho enfeitado de Natal, o pinheiro natural. Mas o presépio sempre tem que ter no final de ano. Porque Jesus nasce não só no final do ano, nasce todo dia no coração de cada um de nós. E depois da família Cola, nós voltamos a Pato Branco e conversamos com o seu Dirceu Patriarca. Outro elemento maravilhoso que se tem muito vivo no Natal, que é o seu doar um pouco a mais daquilo que você tem. A história do seu Dirceu é maravilhosa, ela emociona, porque ele faz os seus carrinhos de madeira na sua casa, de maneira totalmente artesanal. E nesse Natal, vai fazer muitas crianças felizes, porque todo aquele seu amor, a sua dedicação, aquele carrinho de madeira, vai fazer um Natal mais feliz agora em 2023. Veja como foi a nossa visita na casa do seu Dirceu Patriarca. Vendo agora, Sr. Dirceu, Natal, a gente fica mais sensível no Natal e vê tudo isso, e o senhor agora pensa, inclusive, em entregar para algumas crianças que não têm um brinquedo, o amor dela vai junto nesse ato? Claro, com certeza, porque tem coisas que eu vou doar aí que foi a ajuda dela. Eu tenho um rapaz ali que todo Natal ele se veste de Papai Noel, e daí a semana passada ele já conversei, no dia 25 agora ele quer, e ele todo Natal vai nos bairros mais pobres, e ele consegue brinquedos, umas lojas e coisas, e balas para distribuir, né? Então, o que tiver aqui, eu vou junto com ele, né? Para nós distribuir. Jesus Cristo era carpinteiro, Sr. Jesus? Eu lembro a história dele. E a gente seguia um pouco a vida, eu sempre trabalhei com construção, né? É muito detalhezinho, né? É difícil fazer esses detalhes, Sr. Jesus? É, é difícil. Tem que ter paciência, e outra coisa, tem que ter ferramenta boa para conseguir fazer, né? Que manualmente não faz por isso. Quem acompanha a gente agora, vendo essa história tão bonita de Sr. Dirceu, uma história de capricho, de comprometimento, mas também de amor, afinal de contas, muito desses brinquedos que o Sr. Dirceu tem aqui, vai alegrar o Natal de uma criança neste ano. Com certeza vai. Que mensagem, Sr. Dirceu, o Sr. entrega para alguém? Para alguém que eu digo a nossa audiência. Está construindo sua vida, vê o Sr. Dirceu. Com quantos anos hoje é, Sr. Dirceu? 75. 75 anos. Para chegar bem, forte, que nem o Sr. O que não pode faltar é honestidade, é trabalho? O que é, Sr. Dirceu? Primeira coisa é honestidade, né? E vontade de continuar, né? E o ser honesto, isso é sempre, a família foi sempre assim, né? E para encerrar essa temática de Natal do quadro Na Sua Casa, nada melhor do que estarmos na casa do Pai, na casa de Deus, aonde muita coisa se fala em torno deste Natal, desta programação. Afinal de contas, neste ano, são 2023 anos que se celebra o nascimento de Jesus Cristo. E para fazermos a conclusão deste trabalho, deste mês de dezembro, tratando sobre esta celebração, nós vamos falar com o Frei Evandro Balestrin, paroco da Paróquia São Pedro Apóstolo, que vai comentar um pouquinho mais sobre a mensagem que nós devemos ter em relação a este dia especial. Obrigado, Frei, por nos receber aqui. Eu que agradeço, Jonas. Da Paróquia São Pedro Apóstolo para falar sobre isso. A gente já falou, inclusive, Frei, durante o programa, os elementos que compõem o Natal, de que maneira as famílias da nossa região fazem dessa tradição cada vez mais viva no coração das pessoas, como que a gente deve ver o Natal, como a igreja, também gostaria que a gente entendesse em relação a isso, Frei. Primeiramente, é um ano muito especial para nós franciscanos, porque São Francisco, com 800 anos, quis ver o presépio. Nós só temos o presépio porque Francisco montou o presépio vivo para que as pessoas sentissem o que era o nascimento de Jesus. Como que foi o nascimento de Jesus? Numa manjedoura, no meio dos animais. Por isso, nós temos uma alegria muito grande hoje celebrando 800 anos e muitas famílias. Na casa, o presépio é o símbolo maior do nosso Natal e do nosso nascimento de Jesus. É onde nós temos presente Jesus, Maria e José com Nossa Senhora, juntamente, nesse sentido muito belíssimo de que nós vemos um menino tão frágil, tão simples, tão humilde, tão humano que se tornou divino. Deus que se fez um de nós. Belo, bonito demais. E é um símbolo. Parece que a gente quando fala de Deus, a gente quer olhar sempre quanto mais para o alto é Deus mais longe de nós. E assim o Natal faz com que a gente olhe para a humanidade, para as pessoas que o Natal ele se torna humano. por isso nós como cristãos nessa mensagem natalina, nós temos que usar de nossas mãos, de nossa vida para testemunhar esse Jesus com as pessoas. E o Natal é belíssimo porque tanta gente ajuda, colabora, é generoso, sente, se torna humano, se torna sensível às pessoas através do sentido belíssimo que é o Natal. Então, Natal é Deus que nasce no nosso coração e nós damos esse testemunho de Jesus na nossa vida. O quadro se chama Na Sua Casa, Frei. Estamos na Casa do Pai. Com certeza. O caminho que nos leva a Jesus, a igreja, ela é um caminho. Eu posso vir na igreja, mas não seguir o caminho. Posso ter tantas coisas com Jesus, mas não seguir o caminho de Jesus. A igreja é a casa onde nós nos alimentamos, nos fortalecemos desse menino Deus que se fez um de nós através do Evangelho, da Eucaristia, tantos momentos de encontro com Jesus para que eu possa, na minha vida, com a minha família, com as pessoas que estão ao meu redor, dar esse testemunho desse Jesus nas nossas casas. E a casa é a maior casa de todos. Começa a igreja, começa dentro da nossa casa. É a igreja doméstica. Por isso, belíssimo o momento que as famílias fazem onde os filhos se reúnem para preparar o Natal com o Pieirinho, com o Presépio. Aí o contexto todo se torna belíssimo, porque uma coisa leva a outra. O que não pode faltar na ceia de amanhã? O que está faltando no Presépio? Está vazio, não está? Está. Hoje é sábado, por isso ele ainda não está. mas na véspera, à noite, já estamos fazendo e colocando o Menino no Presépio. Falta ele ainda. Nós estamos nos preparativos. A ceia, claro, estão preparando a ceia, estão preparando os momentos com a família, tudo, mas não pode faltar. O Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso coração. É ele. Ele é o sentido. Ele é o aniversário do dia. e é com ele que nós queremos celebrar. Sem ele, nós não temos significado nenhum celebrar qualquer motivo, qualquer festa, qualquer presente, qualquer Papai Noel, qualquer coisa que venha ao nosso encontro, se faltar na nossa vida, o Menino Deus. Que o Menino Deus nasça em nossos corações. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. E assim a gente conclui o quadro Na Sua Casa Especial de Natal deste dezembro de 2023. Agradecendo muito pela sua companhia em acompanhar essas histórias que a gente trouxe durante este mês. Desejar a você um Feliz Natal. Que Jesus possa nascer aí no seu coração, não somente agora, segunda-feira, no dia 25, dia de Natal, mas todos os dias. Que você possa ter realmente entendido o verdadeiro sentido do Natal e com sua família valorizar o amor e a paz no coração. A gente conversa na segunda-feira aqui pelo Repórter Cidadão na TV Sudoeste, onde os fatos, as notícias serão veiculadas por aqui. Um abraço, um bom final de semana e um Feliz Natal.